Na ESE a gente tem uma disciplina com esse olhar de competência do futuro, de future skills, que se chama Storymakers. Então, como que eu sei contar história para ser um fazedor de história? Isso tem muito a ver com o pitch. Pitch é uma das técnicas de você saber fazer a sua história e contando a sua história. Uma boa dica é ter um roteiro. Então, se eu tenho um roteiro, de como solicitar, isso é muito importante. É muito importante ensalhar. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. É muito importante que o que eu falo tenha congruência com o meu gesto, com a minha posição, com o que eu estou ali defendendo. E se eu posso ter um apoio midiático? Eu tenho muito pouco tempo para fazer uma ideia. Mas se eu posso ter por trás de mim, por exemplo, um apoio midiático, uma projeção, que isso seja complementar a minha fala. Então, eu não preciso estar absolutamente dizendo o que eu digo, mas sincronizado e reforçando o que eu falo no meu pitch. Se eu tenho isso com clareza, se eu tenho um gancho emotivo, se eu trago a plateia para o engajamento, quem me escuta para o engajamento, se eu me posiciono, se minha voz está clara, está segura, se tem em mim um desejo... A gente tem uma expressão que é muito típica do pitch, que é ter sangue nos olhos. É preciso que quem me escuta entenda que o que eu estou falando eu vou ser capaz de executar. Que não é simplesmente uma balela, que eu não estou falando por falar, mas que se você confiar em mim, eu vou fazer esse discurso ser transformado em ação. Então, se isso você consegue empreender e colocar isso na sua competência de falar, na sua oratória, você consegue ter um engajamento muito maior, um gancho, uma aderência muito maior de quem discuta.